Todo tipo, pra mostrar porque que ela é tão querida, porque ela faz sucesso na publicidade e porque com 10 novelas ela já chegou lá e é reconhecida uma boa atriz e principalmente tá enfrentando os desafios com essa personalidade e jamais ter perdido a humildade e jamais perder as origens. Quando ela fala, sou da zona leste, ela fala com orgulho, por isso que ela é querida e toda essa galera. Tébora Nascimento! Alô, alô, Loreto! O sogrão deu uma cobrança, agora lutou um ligão aí, meu. Amanhã tem Filomena agitando o entamundo bom do grande irmão Cid Carrasco, direção do Jorge Fernando, galera. De rua!